No finalzinho da semana passada, José Aldo Júnior, ex-campeão peso perna do UFC, pegou todo mundo no contrapé quando, em entrevista ao Combate.com, disse que sua próxima luta pode muito bem ser com 61 quilos no peso galo. O campeão do povo disse que já fez estudo, constatou a viabilidade física e já desafiou diretamente o campeão até 61 quilos, Henri Serrudo. Isso foi o suficiente para pipocarem centenas de perguntas nas redes sociais do Seixo Round. E aí, Renato, como é que José Aldo vai ser nessa categoria? Ele vai ser campeão? Quando ele estreia? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sem querer ser um grande estraga prazeres, nos últimos cinco anos, o José Aldo já falou dezenas de vezes que iria mudar para a categoria até 70 quilos, ou pelo menos fazer um desafio esporádico por lá. Até hoje, nada aconteceu. Então, quando a gente fala de José Aldo e mudança de peso, pelo precedente que ele gerou durante todo esse tempo, eu já boto os dois pés atrás. E mais, historicamente, o Aldo sempre teve problema pra cortar peso. São processos dolorosos. Todas as vezes que tá desidratando, passando pelos piores dias, ele chora, grita, diz que não quer fazer mais, diz que essa última luta com 66 quilos, que vai abandonar o MMA e por aí vai. E pro peso galo, meus amigos, precisam sair 5 quilos a mais. Isso é quase 10% de toda a massa corporal do cara. José Aldo não é mais nenhum garotinho. Já vai completar 33 anos. O problema do corte de peso do Aldo, segundo o próprio, é que ele nunca controlou bem a alimentação, sempre comeu o que quis. E seu peso saía naturalmente com o exercício durante os campings. Então, forçava a mão pra perder, baixar o peso na desidratação. Então, os dias finais eram muito dolorosos. Será que a essa altura do campeonato, o Aldo vai comer regradinho, bonitinho, mesmo sem ter uma luta marcada? Então, pelo histórico, entre dizer que tem a intenção de mudar de categoria e realmente mudar de categoria, tem um espaço muito grande. E esse é o primeiro grande C dessa equação. O segundo grande C é que ele pode ir adiante com a ideia, começar o processo e o peso não sair como ele imagina. Ir mais perto, ver que não vai bater os 61 quilos e abandonar a ideia. A gente não pode descartar essa possibilidade. O terceiro ponto é que demandaria de José Aldo uma enorme paciência, porque Henry Cerrudo operou recentemente o ombro e só vai voltar a lutar em 2020. Isso sem contar que Dana White já estabeleceu que sua próxima luta vai ser pra defender o cinturão até 57 quilos, do peso mosca. Henry Cerrudo tem dois cinturões e precisa dar giro nas duas categorias. Então, o Aldo que fez a sua última luta em maio toparia esperar um ano ou mais pra pegar o Cerrudo? E os problemas não param por aí, porque a categoria 61 quilos está viva, cheia de desafiantes. E até o Henry Cerrudo voltar pra defender o cinturão, todos esses caras já terão lutado ainda mais uma vez. Inclusive, os boatos no momento é que o UFC vai fazer Frank Edgar contra Aljaman Sterling, na estreia do The Answer com 61 quilos. Então, vai ter o vencedor dessa luta, o Peter Ian até lá vai ter feito mais uma luta também, o Uraia Faber já terá lutado de novo, o Marlon Moraes com chance de se recuperar, por mais que o Aldo tenha cacife histórico, o maior campeão da categoria de cima, já bateu o Frank Edgar duas vezes, caso o Edgar vença o Sterling, já bateu o Uraia Faber, caso o Uraia Faber vença o seu próximo desafio. Acho não impossível, mas bem difícil o UFC ignorar essa galera toda e passar o Aldo na frente. Então, no melhor dos cenários, tem três grandes seis. José Aldo vai levar à frente essa ideia? Se ele levar, ele consegue bater 61 quilos sem morrer no processo? E ele aguenta esperar Henry Cerrudo se o UFC topar passar ele na frente de todo mundo? Em entrevista ao próprio Combate.com, o Dona White disse que gosta de José Aldo em qualquer categoria de peso. Agora, em versão mais realista, o UFC chegaria pra ele e fala, Olha, Aldo, eu topo que você lute com 61 quilos, mas a sua primeira luta não vai ser contra o Henry Cerrudo, porque o timing não ajuda. A gente precisa destravar essa categoria. Então, a gente vai te dar outro lutador até 61 quilos e com uma vitória você já luta pelo cinturão. Você topa? E esse é o último grande C. Na entrevista ao Combate.com, José Aldo disse que desce para enfrentar o Henry Cerrudo. O desafio que ele quer é o campeão da categoria. Ele não fala em virar peso galo, ele não fala em tentar a sorte nessa categoria, uma nova carreira, nada disso. Ele só fala em se testar contra o Cerrudo. Porque se o Aldo topa fazer uma luta de aquecimento e testar o corpo com 61 quilos, eu acho até bem prudente da parte dele ir por esse caminho. Tem muita luta interessante. Que tal Aldo vs Uraia Faber 2, a revanche? Ele topa ali na humildade fazer a corrida, a escalada? Pessoalmente, partindo do princípio que é fisicamente viável, que ele não vai perder resistência física, que ele não vai cair com qualquer golpe, de repente, como a gente viu o Tidei de Lachó tentando bater 57 quilos, né? Que ele vai ficar forte, com energia, imaginando que tudo dê certo, eu acho uma boa pro Aldo. Porque ele precisa de um chacoalhão, mudar de cenário, de perspectiva, pra ver se o cara dá uma carga de motivação. A sua última luta contra o Alexander Volkanovski, pra mim, foi a pior atuação dele no UFC, porque era uma luta extremamente vencível, e o cara parecia simplesmente desinteressável. Ele precisa ver gente nova. Se é com 61 quilos, com 70 quilos, ou, de repente, não renovasse com o UFC e tentasse a sorte no Belator, todas essas mudanças eu considero boas para o Aldo. Porque com 66 quilos, tendo sido nocauteado duas vezes por um campeão dominante, ter perdido em casa pro atual desafiante número 1, o cara vai ficar meio sem horizonte. Imaginando que a resposta pra todas essas variáveis que eu coloquei no vídeo sejam positivas, pra mim, Aldo chega candidatíssimo ao título. Se eu achava que o Frank Edgar chegava candidato ao título, o Aldo, então, obviamente, também é. Porque ele é grande pra essa divisão em relação à altura, envergadura e peso. Ele é um peso pena bem rápido. Ele pode não ser mais rápido entre os galos, né? Porque os caras são menores e mais ágeis, mas ele também não vai ficar lento. Ele traz punch, trocação top de linha e a melhor defesa de quedas da história da categoria de cima. E agora ele vai pegar caras com menos punch, menos força e também menores. O Encerrudo é um cara pequeno, de 1,60m de altura. Mas isso é assunto bem mais lá pra frente. Quando o assunto é José Aldo Júnior e mudança de peso, eu sou cético. Nem adianta conjecturar muito. Claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham? Vai a mudança de peso agora, finalmente, ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam-se no canal pra não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima.